Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Olha quem já tá ficando de pé, querendo se soltar. Bom, gente, faz alguns dias já que eu voltei da minha cirurgia. Hoje é um domingo e eu operei na terça-feira agora. E aí eu ainda estou em repouso, estou em recuperação. Então, se você der uma pesquisada rápida aí, o repouso geralmente é pra você ficar deitada e não pegar peso. É isso que eu tenho feito. Não pego a Amy, não pego o Kaito mais. Quem faz isso, tem me ajudado, é Anderson e Dona Kaori. Tô limpando a casa e o papai tá recolhendo roupa, lavando louça. Tá fazendo tudo, gente. Eles que estão fazendo tudo neste período. Eu estou sem fazer absolutamente nada. É ruim porque a gente tá acostumada a fazer. Aí você fica deitada vendo outra pessoa fazer, mas é necessário neste momento. É isso que eu estou fazendo em repouso. Vou falar pra vocês agora como que foi a cirurgia e o que é que eu tive. Gente, eu vou deixar detalhadamente o diagnóstico aqui na descrição do vídeo. Mas durante a gravidez eu fui diagnosticada com neoclasia NIC3. É um grau já mais elevado, né? Então a operação era necessária. Poderia esperar, mas se esperasse poderia vir a se transformar num câncer. Então o que que é isso? O NIC3 é um pé câncer. São células cancerígenas no colo do útero. Então tipo assim, vou explicar mais ou menos básico, mas depois eu vou pôr uma figura aqui e explicar melhorzinho. Vou explicar da maneira que eu entendi. Cada caso é um caso e aí você tem que conversar com o seu médico. O importante é que não importa a idade, não importa se você tem filho ou não. O importante é você estar em ordem com as suas consultas. No caso, eu não estava e eu confesso que eu sou meio desligada pra essas coisas. Então foi no período da gravidez que eu descobri. O colo do útero é aqui mais ou menos, então aqui tem a abertura. E em volta tava uma mancha bem branca assim, fica uma mancha bem branca. E daí seriam essas as células cancerígenas, né? Ele viu tanto no primeiro, acho que foi na primeira consulta de pré-natal da EMI. Durante o Papa Nicolau, é o Papa Nicolau que fala, gente? Durante a primeira consulta da gravidez e depois eu fiz um teste mais a fundo, que seria o teste com lupas. E eu não sei o nome, tá? Tem um nome específico pra esse teste, eu vou deixar aqui embaixo. E depois eu fiz, eu fui pedir uma segunda opinião em outro hospital. Porque eu moro no Japão e nesse hospital que eu fui não tinha tradutor. Então pra esse caso eu queria algo mais detalhado, saber bem o que estava acontecendo. Depois do nascimento da EMI, eu fui procurar um segundo hospital que deu o mesmo diagnóstico. Então, resumidamente, o diagnóstico foi esse. Durante a gravidez eu tive um diagnóstico de NIC3. No começo eu não sabia se era um câncer, se não era um câncer, o que que era. Enfim, não era câncer, não é um câncer. São células pré-cancerígenas que podem vir a se transformar num câncer se você não retirar e se você não cuidar. Nesse segundo hospital ela me indicou a colonização, que é a retirada dessa parte do que tá ruim, né? Tirar um pedacinho do que tá ruim. E aí eu fiz isso essa semana. Foi super tranquila a cirurgia. Aqui no Japão a gente fica internado três dias. Eu soube que no Brasil tem lugares que você volta pra casa no mesmo dia e tal. Muda de acordo com o grau, muda, muda, né? Então é importante a consulta. Mas no meu caso eu fiquei internada três dias. A operação durou duas horas mais ou menos. Era pra ter sido uma operação rápida de 30 minutos, mas não sei o que aconteceu. Vou saber na próxima consulta. O que ela me falou... Durante a cirurgia, tá? Durante as consultas eu tive tradutora. Durante a cirurgia não foi necessário tradutora. Ela perguntou se eu queria. Eu falei, eu achei que não era necessário. Porque o que eu precisava da tradutora era saber realmente o procedimento e como seria feito. Durante a cirurgia o que ela viesse falar eu já mais ou menos entendi. Então a tradutora não estava lá. Mas no final ela falou que era pra ter sido uma cirurgia de 30 minutos. Durou duas horas porque alguma coisa ficou meio terreno que ela falou. Então foi um pouquinho mais complicado. Mas ela falou que foi tudo bem. Que estava tudo bem. Gente, voltei. Eu estava gravando pra vocês. Eu tive que sair. Então por isso que vocês estão vendo eu contra a roupa já é outro dia. Da outra semana. Enfim, vim terminar esse vídeo pra explicar mais ou menos como foi o procedimento. Se você vai passar por esse procedimento que geralmente as pessoas pesquisam. Enfim. Eu fiquei internada três dias. Aí eu entrei numa segunda-feira. Eu operei numa terça e saí numa quarta-feira. Foi super tranquilo. Quando eu cheguei pra internar eu tive que fazer o teste do Covid. Que doeu mais que a cirurgia. Confesso. Nossa, doeu muito. Deu bastante. Ela enfiou o cotonete lá no céu. E aí tive que esperar o resultado sair, né? Eu não sei como funciona em todos os lugares. Mas nesse hospital foi assim. Tive que esperar o resultado sair. Aí saindo eu dei entrada na internação. Esse ano anterior só foi pra ficar lá. Porque não fizeram exames. Não fizeram nada. Agora eu não lembro se eu já fiquei no soro na segunda-feira ou não. Aí eu fiquei de jejum só de comida. Podia tomar água até as seis e meia da manhã. E eu dei graças a Deus. Porque eu pensei que não podia tomar nem água. Eu acordo e tomo muita água. Enfim. No dia seguinte eu tomei água até as seis e meia da meia. Mas fui lá por uma garrafinha de 500ml e tomei acho que tudo. Porque depois aí não podia mais, né? E ia demorar ainda pra mim ser internada realmente pra operar. Aí a partir da manhã colocaram o soro. De tempos em tempos mediam minha febre, mediam a pressão e tal. Quando foi meio-dia a médica passou. A minha médica. Só pra avisar que logo a gente já ia pra sala. Aí fui pra sala de cirurgia, né? Coloquei o pijaminha. O pijaminha do hospital alugado. Coloquei e fui. Aí chegando lá eu tomei aquela injeção a RAC. Eu confesso que eu tava com muito medo da injeção. Que eu tava com mais medo da injeção do que da própria cirurgia. Já que eu não ia sentir nada. Porque falaram... Falaram não, né? Sempre ouvi dizer que essa injeção na coluna, nas costas, doía pra caramba. Eu tive três partos no normal. Então não sei, né? Como é. Porque é a mesma injeção que usa na cesárea, né? Aquela que dorme a parte de baixo todinha. Mas, gente, não senti nada. Absolutamente nada. Ou era a mão da enfermeira que era muito boa. Diz o anos que é porque antigamente era mais dolorido, né? Mas, enfim, não senti nada. Fui super, super tranquilo. Mas foi uma sensação muito, muito esquisita. Porque você vai sentindo assim a anestesia descer, sabe? Você vai sentindo o seu pé dormir. Tudo dormir, muito estranho. Mas aí a médica espera, né? Dar esse processo aí de descer. Aí durante a cirurgia eu não senti absolutamente nada. Vi tudo, né? Escutava tudo. Tentei dormir. Juro pra vocês que eu queria ter dormido, sabe? Porque além do que demorou, aí você ficava lá assim. Eu tentava dormir, não conseguia. E aí a única coisa que eu senti foi frio. Começou a me dar frio, frio, frio. A gente fica assim, né? Naquela posição lá de cesárea. Mas comecei a sentir frio. Aí eu chamei a enfermeira. Ela viu, né? Que eu tava me movimentando. Ela veio rapidinho. Colocou um... Parecia um tubo, assim. E me esquentou. Me esquentou bastante. Mas isso já foi quase no final, sabe? Da cirurgia. Enfim, aí depois me levaram pro quarto. Cheguei no quarto. E a gente sai da cirurgia já com fralda e sonda. É, pois é, gente. Ainda brinquei com a médica. Falei que eu voltei a ser neném. Ela ainda ficou brincando comigo. Ah, meu bebê! Eu erra. Aí saí da cirurgia com fralda e sonda. Também não senti, né? Porque na hora que colocaram tava de anestesia. E aí foi super tranquilo. Voltei pro quarto. Chegando no quarto, a anestesia passou super rápido. Demorou, sei lá, uns 20 minutinhos. Meia hora. A anestesia já tinha ido completamente embora, né? Porque você vai sentindo os seus movimentos voltando, né? Bem estranho. Aí continuei com a sonda até o dia seguinte. E logo após a cirurgia eu senti muita, muita não. Senti um pouco de cólica e frio e dor de cabeça. Foi essas três coisas que eu senti. Cólica, frio e dor de cabeça, né? Aí avisei a enfermeira, né? Porque qualquer coisa ela sempre fala que você tem que avisar. Aí ela me deu três remédios pra mim tomar durante de seis em seis horas. Tomei esses três remédios de seis em seis horas e no dia seguinte já não sentia mais nada. Foi super tranquilo. Não senti dor, não senti mais nada. Aí no dia seguinte eu já vim embora. Eles retiram a sonda, retiram a fralda. Eles ficam checando, né? Pra ver se tem... Porque o grande perigo dessa cirurgia no pós é ter alguma hemorragia, né? Mas graças a Deus foi super tranquilo. Não teve nada. Aí vim embora numa quarta-feira. No dia seguinte vim embora e fiquei de repouso o tempo todo. Nos primeiros dias não levantava. Ficava deitada o tempo todo e não pegava peso e não fazia nada. Nem estendia roupa, nada. Quem me ajudou, né? Foi o Anderson e a Kaori que eles estavam me ajudando. Mas não fiz nada. Hoje faz uma semana que eu retornei pra casa. E continuo não sentindo nada. Às vezes assim, se eu dou uma forçadinha assim, eu sinto... Ah, sei lá. Parece que fica meio estranho assim. A barriga me nada de dor, sabe? Você sente um incômodo assim, né? Aí opa. Aí eu lembro, né? Opa. Não posso fazer muito esforço. Porque a gente, por bem, por fora fica bem, né? Mas tem que se recuperar por dentro, né? Então foi isso, gente. Essa foi minha cirurgia. Fui super tranquila. Agora, daqui a um mês eu volto lá na médica. E sim, ela vai me falar tudo como está, como que ficou, né? Ela vai me passar... Vai olhar, provavelmente, né? Porque ela disse que era pra mim esperar. Pra mim voltar às minhas atividades normais que ela precisava olhar. Bom, gente. Então é isso. Eu não sei quantas pessoas esse vídeo vai alcançar, né? Mas se você receber esse diagnóstico, cuidado, calma, né? Eu recebi durante a gravidez. Eu confesso que eu não fiquei apavorada. Não fiquei assustada. Fiquei meio assim, né? Não saber se era um câncer ou não. E tava preocupada por causa da gravidez. Se eu tivesse que fazer alguma coisa rápida durante a gravidez, né? De início eu já achei que era um câncer. Mas mesmo assim, se naquela época eu não podia fazer nada, resolvido estava. Foi isso que eu pensei. Se eu não posso fazer nada, resolvido está. Nunca saiu da minha boca que, ai, eu estou com câncer. Não. O diagnóstico foi esse. Mas eu sei que tem gente que não lida dessa maneira. Fica desesperada. Fica, né? Então, calma. Se você recebeu esse diagnóstico, vá procurar uma outra opinião. Não aceite tudo que o primeiro médico fala, se você não sentiu confiança, né? Que nem no caso eu ouvi dizer também que as pessoas não podem ter filho depois que faz esse procedimento. E não. A médica me explicou que sim, pode ter filho depois que faz o procedimento. O problema é que o colo do útero fica curto. Então, o problema de ter partos prematuros, né? Pode correr esse risco, mas que uma gravidez pode vir. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe seu comentário aqui embaixo. E se tiver alguma dúvida, deixe aqui embaixo também que eu respondo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de avaliar o vídeo. Deixe seu like. É muito importante pro canal. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!